Muito bom dia a você sintonizado na Band neste sábado, viu? Já ensolarado. Olha só, nós estamos em Serra Negra, nesse 8 de julho de 2023. Nós estamos aqui para o Band Destaque Especial, portanto destacando aqui o Festival de Inverno em concert de Serra Negra, trazendo todas as atrações deste evento importante aqui no município serrano do Circuito das Águas. Aqui atrás de mim está a Fontana de Treve, justamente uma réplica dessa obra icônica da Itália que foi feita e inaugurada em 1762 no Centro Histórico de Roma. Uma coisa muito legal, nós estaremos aqui mostrando todas as atrações do Festival de Inverno. Nós teremos uma festa junina importante aqui. É bom lembrar que nós estamos com uma temperatura agradável aqui de 15 graus e a máxima não deve passar dos 25 aqui em Serra Negra. Vamos agora movimentar o repórter Everton Ramos, que já está aqui em algum ponto da cidade e vai nos trazer mais informações. Oi Everton, bom dia para você! Oi Senna, ótimo dia para você, ótimo dia a todos que estão acompanhando esse Band Destaque Especial aqui de Serra Negra. Nós estamos em frente ao estande da Band montado aqui na Praça João Zelante na região central de Serra Negra e nós vamos conversar com o diretor de turismo aqui do município, o Juliano Bellini. Juliano, bom dia! Obrigado primeiro por atender a nossa equipe, tudo bem? Bom dia, obrigado a vocês por estarem aqui conosco nesse magnífico evento que acontece todos os anos, nesse período de inverno, de friozinho. Nós que agradecemos a vocês aqui com a gente. Juliano, o primeiro mês de Festival de Inverno já passou, a gente estava comentando sobre isso. Temos aí mais alguns dias, né? Para o público que ainda não veio tentar aproveitar, mas qual o balanço até o momento e qual a expectativa para esses dias que restam? Olha, para nós esse mês que passou de junho foi maravilhoso, tivemos outros feriados ali, alguns grandes eventos juntos que agregaram valor ao nosso festival. Então, assim, a expectativa foi mais do que esperada, né? E agora entramos em julho, que é o ápice do nosso festival e com certeza vai explodir novamente aí mais um mês de muito sucesso, porque tem atividades, tem shows, tem brinquedo para as crianças, enfim, bastante coisa e o pessoal pode vir para cá que eles vão aproveitar bastante, viu? E justamente sobre isso, é uma programação totalmente diversificada. Como que foi o planejamento por parte da prefeitura? Esse festival de inverno já estava sendo pensado há bastante tempo? Como que foi todo esse planejamento? Na verdade, o festival de inverno, o festival de verão já são festas tradicionais da cidade, né? Então a gente já começa, acabou um ano, começa montando outro e assim nós vamos embora. Não pode parar, né? Temos sempre que estar ali maquinando, pensando o que é melhor, trazer o que tem de melhor só para que os turistas, os munícipes aproveitem tudo, né? Curtam bastante a cidade e com certeza retornem para cá, né? Ou seja, acabando o festival de inverno desse ano agora no final de julho, né? Dia 30 de julho, já bora pensar no próximo. Com certeza, não pode parar, porque senão a gente fica para trás, né? Então nós temos que buscar o que tem de melhor no mercado, já começar a fechar os acordos, né? E já começar a trazer o pessoal aí, fechando as apresentações, os shows, as atrações, enfim. Tudo de melhor para que os nossos munícipes e os nossos turistas aproveitem e curtem bastante esse mês, que é um mês muito especial, um friozinho gostoso, né? Para tomar um chocolate quente, né? Enfim, né? É bom demais, né? É muito gostoso o friozinho, né? Não faltam atrações, mas em relação aos turistas, aos moradores, o que vocês têm notado? A gente, inclusive, passeando aqui pela cidade, notou que não tem gente só do estado de São Paulo, tem gente de fora do Brasil, é para todo o mundo, né? É, graças a Deus a gente aí consegue atender, né? Essa expectativa aí, o pessoal está vindo do exterior, tem pessoal dos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, pessoal da região toda, do estado todo, né? Do país todo vem para cá. Então, para nós é muito gratificante e é um sinal que o resultado, né? O que a gente planeja está tendo um bom resultado, né? Estou com uma inveja do Senna, porque ele está lá na Fontana de Treve. E, justamente, deu uma impulsionada no turismo da cidade, né? A réplica. Ah, com certeza, né? É a maior réplica do mundo, né? E é a primeira aqui do país. Então, para nós é um orgulho poder ter esse fontanário, né? Uma réplica da Fontana de Treve, as pessoas poderem curtir e também fazer os seus desejos, né? Jogando aquela moedinha de costas ali. E, lógico, a gente fala, peça para voltar, né? Peça para voltar. Falando, justamente, sobre essa superstição, tem gente que faz o desejo, joga a moedinha na Fontana e já essas moedas, elas são recolhidas e têm aí, né, um destino social. É isso mesmo, né? Correto, né? Todas essas moedas que são retiradas da Fontana, elas vão para o fundo social, que são revertidas em ações, em benefícios à população mais carente, às pessoas que necessitam aí de um auxílio. Então, toda arrecadação, toda moedinha que sai de lá, vai para o fundo e revete em prol da própria municipalidade, aí as pessoas mais carentes da cidade. Festival de Inverno, Fontana de Treve, são algumas das atrações da cidade. Tem muito mais, né? Olha, temos, temos bastante. Se começar a falar aqui, nós vamos ficar um bom tempo, tá? Mas eu vou citar algumas, né, que são muito importantes aqui para a gente, como o Alto da Serra, onde o pessoal salta lá de paraglides. Tem um pôr do sol maravilhoso, magnífico, que vale a pena ir lá. Eu tenho também ali a feira de artesanato, na Praça Sesc Centenário, que é atrás da rodoviária, porque é igual uma lembrancinha da cidade, né? Levar um mimozinho aí para um amigo, para a família. Então, nós temos a feira de artesanato. Eu tenho o Parque Vitrine das Flores, um dos maiores produtores de rosas que tem no estado, se não no país, que é maravilhoso, sabe? Vale a pena a visita. O trenzinho que faz o passeio pela cidade, mostra os nossos pontos, as nossas praças. Então, nós temos aí mais um bom tanto de atrativos, né? Como também, posso dizer para vocês, a cidade dos robôs, que é maravilhoso, é muito bonita, é diferente, tem toda uma história, né, por trás. Então, assim, olha, garanto para você, quem vier para cá vai se apaixonar, vai voltar, com certeza, e quem beber da nossa água aí já vai querer morar mesmo, né? Isso não tenha dúvida. São atrações para toda a família e para todas as idades, né? Correto, para todo mundo. Nós temos aqui um pouco de tudo, né? Graças a Deus aí, nós somos, estamos numa região privilegiada, né? Então, nós temos aí os produtores de cafés especiais, cafés gourmet, cachaças, vinhos, que são nossas fazendas, que abrem as portas, né? E você participa de experiência mesmo, né? Então, você vai onde está a plantação do café, você vai ver como é a colheita, como é todo o processo até chegar naquele copinho, aquele café delicioso, quentinho, né? Um pãozinho de queijo junto, isso aqui é uma maravilha. Então, nós temos aí várias rotas turísticas também, que as pessoas podem conhecer, podem visitar, eles vão degustar de produtos maravilhosos, produzidos por nós, por nossos produtores rurais. Enfim, olha, venha para cá, né? É o que eu posso te dizer, venha para cá. Para finalizar, tá, Juliano, a gente tem nesse fim de semana uma programação um pouco diferente, o grande destaque é a festa Julina, que o município preparou com escolas municipais, também tem a questão de solidariedade. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse evento, a expectativa de vocês. Esse evento, ele é montado pela Secretaria de Educação, junto com o turismo, com a cultura, com o fundo social, né? Onde nós trazemos as escolas municipais para fazer as apresentações das danças, das quadrilhas. E junto com esse evento, nós convidamos as instituições da cidade, onde eles montam, né, as suas barraquinhas com comidas típicas, bebidas típicas, e todo esse volume, ele é revertido em ação social, aí, em prol das pessoas, né, da cidade. Então, é uma festa muito importante para nós, no nosso calendário, né? Porque deixa a cidade muito mais bonita também, vocês vão ver que os enfeites, a decoração, as crianças dançando, é uma alegria maravilhosa, eles, né, todo caracterizado. Enfim, é muito bonito e já deixo o convite aí para que vocês venham hoje, a partir das 10 horas da manhã, amanhã também, terminamos por volta das 10 da noite com o show sertanejo na data de hoje e amanhã aquele forrozinho para esquentar, né? A domingueira não pode faltar um forrozinho, né? Juliano, muito obrigado por atender a nossa equipe, parabéns, viu, pela festa e um ótimo dia para você. Olha, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer tê-los aqui conosco e nós que agradecemos sempre, né, poder aí estar mostrando um pouquinho de Serra Negra para todo o Brasil, né, e também para o exterior, logicamente, com certeza isso daí vai prosperar bastante aí, vai trazer muito mais turistas e os munícipes vão ficar contentes também. Obrigado, viu? Bom, gente, e com o festival de inverno, a expectativa da cidade aqui é receber cerca de 200 mil turistas, o que deve movimentar aí cerca de 40 milhões de reais na economia aqui de Serra Negra. A gente preparou uma reportagem vendo essa expectativa. A Fernanda trouxe a mãe, a dona Esmeralda, para comemorar a recuperação. A cidade escolhida foi Serra Negra. Ela teve uma queda há oito meses e aí foi uma longa e tenebrosa viagem, longos dias. Escolhemos aqui Serra Negra, essa cidade hospitaleira que a gente gosta. É uma comemoração? Uma comemoração, vou comemorando, celebrando a vida, né? Assim como elas, é só entrar o inverno que muita gente também quer esse destino. Fala para mim de onde vocês são. São Paulo, região de Interlagos. E está gostando de Serra Negra? Amando, tudo aqui é maravilhoso, eu amo Serra Negra. E com tanto turista chegando e indo durante esse festival de inverno, a expectativa é de que hotéis, restaurantes e bares e demais serviços movimentem cerca de 40 milhões de reais na economia da cidade. A época agrada e muito Jones, que tem um bar na cidade. Nós esperamos esse momento o ano todo. Nós vivemos aqui do inverno. Abril, maio, junho e julho é o nosso pico, nossa safra. Então a cidade se transforma. Uma cidade pacata, uma cidade pequena. Em relação a esse período, esse momento do frio, festival de inverno todo agregado, a cidade alavanca, onde nossa economia, onde tudo se desenvolve. Aqui a graça é pedir um dos pratos especiais da casa e ver o sino tocar. Foi assim que o Flávio e os amigos de Santos decidiram comemorar. O grupo de amigos sempre escolhe um hotel em algum local para a gente se reunir um final de semana. Dessa vez foi Serra Negra e estamos adorando aqui o local. Aprovado? Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Recomendo a todos que venham aqui. Não tem como perder. O festival de inverno de Serra Negra vai até o dia 30 de julho. Muito bem, estamos portanto aqui, você está acompanhando todas as atrações do Festival de Inverno em Concert de Serra Negra de 2023. Você está vendo que aqui atrás de mim está Fontana de Treve, uma réplica bem fiel, perfeita, em tamanho real, do ícone da obra italiana que está no Centro Histórico de Roma. Olha, o Everton dizia agora que a expectativa é de 200 mil visitantes. Boa parte desses visitantes já passou por aqui, viu, desde as primeiras horas da manhã. As pessoas estão aqui tirando fotografia, jogando a moedinha na fonte. Bem legal, aproveitando esse sábado ensolarado aqui no município Serrano do Circuito das Águas. Bande destaque, faz um rápido intervalo. A gente volta em instante com mais atrações para você. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Bande destaque especial deste sábado, 8 de julho de 2023, transmitido aqui direto de Serra Negra. E agora você está vendo, né, você que chegou agora à programação da Bande, bom dia para você, bem-vindo. Aqui atrás de mim está a réplica da Fontana de Treve, essa fonte italiana que faz muito sucesso lá na Europa, né, está no Centro Histórico de Roma. Eu vou até sair um pouquinho aqui do quadro para você apreciar um pouquinho da Fontana de Treve, que é uma fonte, como eu falei aqui, icônica, né, localizada no Centro Histórico de Roma. Ela foi concluída e inaugurada em 1762. Depois, vários arquitetos, artistas renomados da Itália trabalharam nela, incluindo Guilsepe Panini e Pietro Bratti. Então, portanto, as pessoas aqui, né, os turistas já chegando aqui, tirando a sua fotografia e fazendo, claro, sua selfie, sua live, mostrando esse ícone, né, essa réplica importante, né, que é a primeira do Brasil aqui, da América Latina, mostrando esse ícone italiano, a Fontana de Treve. Então, a gente vai transmitir aqui esse bando de destaque de Serra Negra. Nós estamos aqui atrás da prefeitura do município, de frente aqui o Hotel Palace, né, que é um dos mais tradicionais da cidade. E aqui atrás da gente, como dissemos, a Fontana de Treve. Vamos movimentar o repórter Everton Ramos, mais uma vez. Ele está em outro ponto aqui de Serra Negra e vai nos trazer outras informações, outras atrações aqui do Festival de Inverno em Concert deste ano. Oi, Everton. Mais uma vez, bom dia. Sena, agora a gente está aqui próximo à Praça John Kennedy, perto também do Paço Municipal, onde vai acontecer o grande destaque desse fim de semana no Festival de Inverno, que é a Festa Julina. Queria mostrar para vocês a decoração, como está bonita por aqui. O pessoal colocou uma charrete e os turistas estão aproveitando. E a gente vai, claro, bater um papo, eu não vou perder a oportunidade. Local bonito para tirar foto, né? Lindo, já acabei de tirar. Está linda a cidade, bem decorada. De onde vocês são? De Vinhedo. Não, muito longe. Não, nada, não. Dá uma hora e meia só, pertinho. E estão gostando do passeio? Demais. Nós estamos no Hotel Resort, muito bom, tem de tudo. Nós vamos ter festa junina também, mas eu vou vir na festa da cidade também. Com certeza, começa daqui a pouco, em 10 horas. 10 horas. E tem ali também, que eu acabei de tirar foto, a Fontana. É perfeita. É uma réplica, a gente que conhece lá da Itália, né, amor? É uma perfeição, é igualzinho. Igualzinho. Menor, né? Mas perfeito. Bom passeio, viu? Obrigada, viu? Obrigado. A gente continua passeando por aqui, Senna. Como eu estava mostrando, ela estava tirando uma foto em frente a essa charrete que foi montada. E por aqui, estão sendo os últimos preparos, tá? A gente vai, daqui a pouco, dar um pulo nas barraquinhas para ver o que vai ter à disposição. De moradores, de turistas e também de crianças. Isso porque essa festa julina aqui é das escolas municipais. Então, serão cerca de 60 apresentações de quadrilha. As criancinhas vão estar aqui tudo dançando, animadas, neste sábado e também no domingo. Essa programação aqui da festa julina que vai acontecer entre as 10 horas da manhã e as 10 horas da noite. E nos dois dias, no palco montado aqui, vai ser finalizado com apresentações sertanejas e também de forró. Barraquinha do pastel, pronta para receber o público, pronta para ter sucesso hoje, né? Por favor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Sim, claro. Estamos preparados já faz um tempinho já. E vai dar tudo certo para todo mundo, se Deus quiser. E boa festa para vocês também. Obrigado, viu? Aí, ó, já passamos pela barraca do pastel, tem a barraca do espetinho. Não faltam opções de comida, viu, Sena? Hoje vai ser difícil não passar por aqui e comer lanches de pernil e calabresa. Uma barraquinha atrás da outra, o pessoal, claro, se preparando, dando aquela última finalizada para justamente receber o público daqui a pouco. Falta pouco, 40 minutos, a partir das 10 horas da manhã, começa aqui, ó, a barraquinha de bebidas. Deixa eu perguntar logo cedo, vai ter vinho quente? Aqui na barraca do lado, o meu é bebidas geladas. Nossa, mas nesse frio? Ah, mas cervejinha vai bom em qualquer hora. Até 10 horas da manhã? Com certeza. Olha aí, hein? Tem suco também, ela está falando aqui para mim. Obrigado, viu? Boas vendas por aí. Vamos chegar em mais uma aqui. Delícias de milho. Delícias de milho. O que temos de delícias de milho? Bom dia. Bom dia. Desde a tradicional, pipoca, pamonha, cural, milho verde, pipoca também salgada. Sensacional. Bolo de milho, venho para cá. Para quem gosta de milho, é um prato cheio. São diversos, na verdade. São diversos. Nós daqui do Rotary Club de Saranega, estamos aí prestigiando essa festa julina aqui da cidade de Saranega. Venham todos para cá. Obrigado, viu? Boas vendas. E é isso, viu? Muita expectativa por aqui. Daqui a pouco, então, começa essa festa julina e com muito turista na cidade. Os hotéis também têm uma ocupação aí de cerca de 85%. A gente preparou uma reportagem. A Sandra veio do ABC Paulista com o marido e os amigos para aproveitar o festival de inverno de Serra Negra. Fugir daquela correria louca lá. A gente viaja muito junto, então foi uma opção de a gente ficar os seis juntos, dando umas risadas. Para se hospedar, a opção foi esse hotel, um dos mais tradicionais da cidade. São 80 anos de história e uma disposição sem fim de receber novos hóspedes. Jantares temáticos, com música na piscina, música na varanda, queijo e vinho, lazer para todas as idades, para adultos. Encontrar quartos vazios como esse é muito difícil. A expectativa do setor é de uma ocupação de 85%. Essa é a nossa época de ouro, né? A temporada de junho e julho, desde o início das festas juninas até agora, a temporada de férias escolares. Serra Negra é... Pra Serra Negra é a principal data do ano, né? A cidade tem diversas opções de hospedagem. Essa daqui é para aquela pessoa que procura calmaria e tranquilidade. E olha só, imagina acordar todos os dias com esse cenário. Inaugurado em março, o espaço em containers esteve reservado em todos os fins de semana de lá pra cá. O container é uma hospedagem totalmente diferenciada do que a cidade já oferece, né? Então chamou muita atenção aqui. Todos os carros que passam na estrada sempre ficam curiosos para saber o que tem aí em cima. O local abriga até três pessoas e tem uma vista que impressiona. Idealizado pela Michelle e pelo Rodolfo, a ideia é que mais unidades sejam lançadas. Essa aí em fase final de construção já tem reserva para o próximo final de semana. A ideia é que a gente faça chalés um diferente do outro, realmente pra continuar despertando essa curiosidade. E assim o turista vai ganhando mais opções pra visitar a região serrana. Muito bem, Bande Destaque faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Muito bem, de volta com Bande Destaque Especial deste sábado, transmitido aqui direto de Serra Negra. Nós estamos em frente à Fontana de Treve, a réplica desse monumento italiano que fica lá no Centro Histórico de Roma. Vamos movimentar mais uma vez o repórter Everton Ramos, que está aqui pra nos contar um pouco mais sobre as atrações deste Festival de Inverno. Oi, Everton! Senna, agora a gente vai passar a programação completa do fim de semana pro pessoal que está acompanhando esse Bande Destaque, viu? Hoje, às duas da tarde, tem Grupo Veredas, que são músicas de baile no Centro de Artesanato. E às oito e meia, tem Maiara Góes, show sertanejo, na Avenida Deputado Campos Vergal. Amanhã, uma da tarde, tem Jubileu Jazz Band, itinerante aqui no município. E às oito e meia, Enoque Virgulino, show de forró, na praça onde vai estar acontecendo a Festa Julina, que é o grande destaque desse fim de semana aqui no Festival de Inverno de Serra Negra, né? Vai acontecer no sábado e no domingo, a gente volta a reforçar. Daqui a pouco começa, viu? Dez horas da manhã e vai até às dez horas da noite, sendo encerrado aí, então, com dois shows, né? Hoje, um show sertanejo e amanhã, um show de forró. Então, é muita atração pro pessoal de casa, pro pessoal que tá acompanhando esse Bande Destaque. Tá em dúvida do que fazer? Vem pra Serra Negra. O Festival de Inverno, por aqui, vai até o dia 30 de julho. Começou mês passado, já passou um mês. Se você em casa, se você que tá assistindo o Bande Destaque, perdeu a oportunidade, esse é o momento. Vem pra Serra Negra. O Festival de Inverno vai até o dia 30 de julho. A gente segue aqui também, em frente à Fontana de Treve, mostrando, né, as pessoas, os turistas que vêm até a cidade. A gente já reforçou também esse número. A cidade espera receber aí cerca de 200 mil visitantes e a Fontana de Treve, como o diretor de turismo já acrescentou pra gente, reforçou e muito. Deu uma impulsionada no turismo do município. Então, a gente vai seguir acompanhando essa movimentação e, claro, trazendo pro pessoal que tá acompanhando o Bande Destaque e também, né, esse Bande Inverno especial, todas as informações desse Festival de Inverno aqui em Serra Negra, reforçando pro pessoal novamente, hein. Esse fim de semana, festa julina, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, ao lado, atrás aqui do Paço Municipal, da Prefeitura Municipal de Serra Negra, muitas atrações, as barraquinhas com muita comida, também com brincadeiras. Não faltam atrações e opções pra família e pra todas as idades aqui em Serra Negra. Sena, volto com você. Muito bem, muito obrigado, Everton Ramos, obrigado pelas suas informações. Então, portanto, aqui, Festival de Inverno em Concert de Serra Negra, imperdível nessa edição de 2023. Passou bem rápido, o Bande Destaque está chegando ao fim. Pra você que acompanhou nossa programação, muito obrigado pela companhia, viu. A gente que trouxe aqui todas as informações do Festival de Inverno, mostrando aqui essa fonte icônica, né, Fontana de Treve, a réplica da obra italiana. Você vai ficar agora com o Bande Motores e, na sequência, toda a programação da Bande. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta na segunda-feira, 10 para 7 da noite, com o Bande Cidade. Ótimo fim de semana pra todos. Tchau! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto